Foi o início da minha carreira, ela me lançando pra tudo manter lugar e na minha carreira começou o principal vestibular da minha vida, depois de tantos anos fazendo engenharia, trabalhando em canteiros de obras e finalmente passando a vestibular de Elisa Regina. As aparências enganam aos que odeiam e aos que amam, porque o amor e o ódio se irmanam na fogueira das paixões. Os corações pegam fogo e depois não há nada que os apague. Se a condução os persegue, as labaredas e as brasas são o alimento, o veneno, o pão, o vinho seco e a recortação. Dos tempos idos de comunhão, sonhos vividos de conviver. As aparências enganam aos que odeiam e aos que amam, Porque o amor e o ódio se irmanam na geleira das paixões. Os corações viram gelo e depois não há nada que os desjele. Eles でam o ab whileado. As aparências paraрен as camadas e o fer Conven montón. Os corações viram e forneiam, há uma8 e três. Igual�, mas por a cів a verdade. Para as aparências de condições indígenas. Casar rev Breve Coisa. Saumond é Marco Coisa! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto